Como iniciar uma análise de uma assinatura? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer. Quem fala aqui é o professor Glebe, falando da JusExpert. JusExpert.com é a maior e a melhor escola de penínsito do Brasil. Exemplo disso, mais um aluno nosso que foi nomeado aqui pela escola nos tribunais, ou seja, foi chamado para fazer um laudo, foi chamado para analisar uma assinatura. Quem segue realmente as regras, o retorno realmente vem. Então, parabéns a todos os nossos alunos. Meus caros amigos e amigas, como analisar uma assinatura inicial? A primeira noção que vocês têm que ter antes de analisar uma assinatura é a questão da investigação do periciando. Você tem todos os dados do periciando, nome CPF, RG. Você tem os documentos do mesmo. Levante o nome desta pessoa antes mesmo de analisar a assinatura. Vejam se já existem processos pendentes sobre o mesmo bojo, ou seja, se ele alega que a assinatura dele já foi falsificada em outros processos. Já pegamos casos, casos pessoal, que a pessoa diz que não é a assinatura dela, mas existem 5, 6, 10 processos de outras pessoas contra ele, e ele alebrando a mesma coisa. O Ryan é difícil cair no lugar, mas duas vezes é quase impossível, mas 6, 7, 10 vezes, não é? Fica complicado. Além do mais, você tem que fazer a análise no primeiro momento, ela visual. Ou seja, gente, a nossa visão diz muito e a gente fica com uma visão, um olhar treinado para poder analisar a assinatura. O primeiro passo é o quê? Investigar as partes e ter uma noção, pelo menos, visual. Se começar dessa maneira, tenho certeza que você começou muito bem. Tem outros passos, mas isso eu deixo para as próximas aulas. Quer saber mais?